E isso, claro que todas as falas do Lula, elas acabam sendo utilizadas para um lado, para o outro lado, e aí é cada um que tem a sua opinião a respeito disso. Mas quando ele estava discursando lá no Rio Grande do Sul, o Lula contou sobre uma conversa que ele teve com a Janja ao assistir o noticiário na televisão e ao se deparar com a quantidade de negros no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que disse Lula ontem lá no Rio Grande do Sul. Porque eu não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente, eu falei, não é possível. E aí a Janja nem falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. E essa fala do Lula, não tinha noção que tinham tantos negros no Rio Grande do Sul. E as pessoas estão usando isso politicamente, claro, nas redes sociais, falando do desconhecimento de Lula sobre o país, o desconhecimento que os negros são as maiores vítimas, principalmente nessas grandes tragédias, são vítimas o tempo inteiro, a desigualdade no nosso país e que afeta principalmente os negros. E também sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 20% da sua população negra, segundo os dados do IBGE, 1 milhão e 600 mil pessoas que se autodeclaram pardas e 710 mil pessoas que se autodeclaram pretas. Nós estamos neste momento, aqui no nosso One News, com a Laura Cito, que é deputada estadual, ela é do PT do Rio Grande do Sul e ela veio aqui para nos contar um pouquinho sobre essa parcela da população do Rio Grande do Sul que está sofrendo muito e que trouxe surpresa ao presidente da República. Olá, deputada, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, Sakamoto. Eu estava ontem lá acompanhando os anúncios do presidente Lula junto ao governador do Rio Grande do Sul, ministros, a nomeação também do ministro Paulo Pimenta como ministro extraordinário da reconstrução do RS, então acompanha aí de perto essa fala do presidente. O que a senhora achou, quer dizer, pegou mal ele falar sobre isso, ele dizer que não tinha noção que o Rio Grande do Sul tinham tantos negros e a Janja ter que explicar para ele que os negros aparecem nessas imagens porque eles são as maiores vítimas. O quanto isso acaba não prejudicando, inclusive, a luta do próprio governo em conseguir acudir essas pessoas que são as mais atingidas? Eu acho que num país polarizado como o que nós vivemos, tudo que é dito agita as redes, digamos assim, dentro dessa margem de polarização. Eu sou gaúcha, nós somos aí 26% da população do Rio Grande do Sul, fazemos parte da construção social e econômica desse país, mas também vivemos nos territórios mais segregados, se não o mais segregado entre os entes federativos do nosso país. E compreender, digamos assim, a partir da fala do presidente Lula, o quanto que essa fala expressou um debate que ele é totalmente marginalizado, que é o debate do racismo ambiental, é importante. Porque, de fato, quando nós falamos do que é a população do Rio Grande do Sul, quando nós mostramos o que é o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul que é mostrado ao Brasil ou ao mundo é o Rio Grande do Sul branco, onde se reconhece a construção de outras etnias, de outras culturas, a partir da colonização italiana, alemã. E a população negra sempre está fora desse recorte de quem é o povo do Rio Grande do Sul. E num momento de desastre como nós vivemos, que atingiu de maneira muito central a região metropolitana e a região sul e centro do nosso estado, é onde está concentrada majoritariamente essa população negra. E essa população negra, assim como no país, ela é majoritariamente das classes populares, ela é onde está majoritariamente concentrada em áreas de risco, em regiões próximas a arroios, rios. E, portanto, essas imagens que o presidente Lula se questionou também, eu tenho certeza, que geraram questionamento, digamos assim, ou evidenciaram uma realidade que não é comum de ser mostrada do estado para todo o país, né? E que nos coloca também a ver a desigualdade. Desculpa ali interromper, mas até te ouvindo, né? A senhora até está traçando aí e explicando a fala do Lula. Mas eu queria saber muito diretamente, deputada, isso ajuda ou atrapalha na luta, na luta desse racismo ambiental, né? Isso ajuda ou atrapalha ele falar isso? Eu acho que a fala dele evidencia, eu acho que evidencia. Eu vou dar um exemplo da minha família, tá? Minha família veio de Caçapava do Sul, uma cidade que fica entre a região da Campanha e a região central do nosso estado. Minha bisavó veio com todos os seus filhos, seis filhos, para Porto Alegre no início do século XX, né? E assim como muitas das famílias que saíram da região de onde trabalhavam com charque, com arroz, né? E num período pós-escravatura vieram para a região metropolitana tentar a vida, né? A primeira vez que eu viajei todo o estado do Rio Grande do Sul, eu quero dizer para vocês que eu tive a mesma sensação que o presidente Lula expressou na fala dele, né? De um estado que tem uma população negra muito grande, né? Muito maior, inclusive, do que os números oficiais expressam quanto viaja do estado do Rio Grande do Sul, isso fica evidente, né? E que é completamente invisibilizada do ponto de vista das suas demandas específicas, do ponto de vista da sua presença e colaboração socioeconômica na construção do estado, né? E que em momentos como que nós vivemos, né? Se expressa essa desigualdade. Para você ter uma compreensão, eu sou de Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, a população negra que é 26%, ela está majoritariamente concentrada em apenas oito bairros. Boa parte desses bairros são bairros periféricos e regiões de risco da nossa capital. Inclusive, o meu bairro, sou moradora da periferia de Porto Alegre, do bairro Sarandi, é o bairro mais atingido pela cheia. Inclusive, eu estou desalojada da minha casa, minha rua está inundada, né? Então, essa é a realidade, ela precisa ser expressa. O presidente Lula, da sua forma, expressou também como componente racial, ele é também estruturante e se apresenta, portanto, no momento como que nós estamos vivendo. Então, essa é a realidade, e se apresenta, portanto,